Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Morro dos Bugios e o vídeo de hoje é para ser o maior vídeo desse canal, exatamente, bateu uma saudade dos vídeos lá do primeiro ano que a gente fazia com 30 e poucos minutos, faz tempo que a gente não põe um vídeo grande aqui no canal os últimos vídeos têm sido um pouco mais curtinhos por causa da correria e tudo mais mas hoje a gente se propõe a fazer o maior vídeo desse canal inclusive se você deixou aí a louça acumular durante a semana, agora é a hora, nós somos a tua companhia vai lavar a louça e aí assiste esse vídeo até o final, não sei quanto tempo vai ter mas você já sabe aí porque tu já viu, né? Então, vamos lá! Bom dia pessoal, lindo dia aqui na Chácara cedinho agora, são sete e pouquinha da manhã e olha só como o dia já está bonito, já está clareando já chegamos aí na Chácara eu e a Lenara, já estamos descarregando as coisas do carro daqui a pouco Eduardo, Cecília e Catherine estão por aí também antes de mostrar lá as coisas que a gente trouxe para trabalhar hoje queria mostrar para vocês que o Dirceu veio aqui essa semana e já montou a estação de dobra de ferros porque os ferros vão ser entregues essa semana para a obra aqui, da sede já, né? já estamos falando da sede e vai ter muita coisa para dobrar, então ele montou essa estação aqui nós vamos deixar os ferros por aqui e ele vai trabalhar aqui durante a semana, então enquanto a gente não vai desmanchar outra casa, né? ele tem esse serviço aí que ele já pode ir adiantando Bom dia, Lelê, Nara! Então, a Lenara está fazendo a nossa primeira tarefa do dia que é desmanchar essa baita gambiarra que eu fiz anos atrás para fazer tipo varal de luzes, né? só que a gente utilizou o fio de telefone que estava aqui na Chácara e nós queremos esses bocais aí, pelo menos quatro para a gente iluminar lá a casinha porque hoje os trabalhos vão ser predominantemente lá, né? claro que vocês estão acompanhando, é a saga da casinha então a gente trouxe aí umas lâmpadazinhas de LED não vai ser as lâmpadas que vão ficar mas a gente precisa trabalhar hoje, então a gente vai botar quatro bicos de luz lá dá para iluminar bem, para vocês verem o vídeo bem bonito porque estava muito escuro e a Lenara está desmanchando a última aí das minhas gambiarras todo o material aí separado agora vamos colocar eu não vou filmar a colocação porque olha o blackout que é lá dentro não vai dar para ver nada então a gente vai colocar e depois a gente mostra como é que vai ficar o resultado que vai ficar bem bonito o dia está bem claro, mas é que a gente tem poucas entradas de luz natural ali dentro mesmo e a ideia era essa mesmo e chegou o resto do pessoal bom dia bom dia dia bonito carro cheio nada diferente Eduardo feio carro cheio carro cheio e aí Lê isso aí né pessoal, a gente tem muita coisa para fazer o dia está bonito muito bonito já mostrei, vou mostrar de novo já mostrei de novo trabalhei nessa grama e pensei que está na hora de começar a cortar grama já quanto tempo faz que a gente não corta? nem sei quando foi de mês que foi cortado uns 4 ou 5 meses antes da enchente com certeza antes da enchente bom dia bom dia e aí sim, temos que cortar grama gente mas não vai ser hoje mas numa próxima vai ter que rolar nem numa próxima não vai ser nem na semana que vem não sei quando vai ser estou começando a ficar preocupada que agora vem verão começa a ter que cortar grama e a gente tem milhões de coisas para fazer nunca estivemos com tantas coisas para fazer e a grama está aí né e a grama está aí a aula começou a trabalhar vamos lá Alex eu sei de as luzes uau temos até a Alex aqui na casinha opa desligou aí boa então nossa primeira tarefa depois da instalação ali das luzes vai ser limpar os tijolos limpar a parede lá dentro da casinha a gente vai tentar tirar o resto de cimento que fica nos tijolos com esse removedor aqui a base de ácido clorídrico então a mistura que tem que fazer é de dois de água para um desse negócio aqui então vamos misturar aqui nessa bacia e depois vamos esfregar com o esfregão mas isso a gente mostra lá para vocês um esfregão que a gente comprou no caminho para não gastar braço né economizar braço será que isso aí mancha a roupa? eu mostrei no último vídeo funcionou assim eu gostei do resultado só que nós estamos de luva para garantir né porque vai saber esfrega, 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 esfrega como é que funciona aí Felipe? ele não tira o cimento tipo esses pedacinhos aqui ele tira isso aqui ó essa sujeira ó queremos ver claro que agora ele vai estar molhado mas ó ficou só o que é cimento o pedacinho ele dá uma borbulhadinha a sujeira aqui ó agora tem que passar mais manchadinha ele tira aí como tá ficando sujo um pouco depois a gente vai passar a mangueira né e o esfregão vai sair todos esses sujos de cimento aí tem o Eduardo e a Lenara e agora vamos revezando depois a gente vem com a mangueira e com o sabão daí para tirar o que sobrar e ele vai borbulhando a gente tem o cimento então pessoal passamos um pouco lá dentro a gente não achou que deu muita diferença não rende muito então nós resolvemos fazer o que? vamos pegar a mangueira aqui fizemos um enjambre aqui para para a gente ter uma torneira na ponta aqui da mangueira e vamos de mangueira sabão em pó e esfregão aquele esfregão ali parrudo que daí a gente consegue botar força e aí arranca o que tá e tal tu quer testar aí na frente? não, não acho que tem que ser com esfregão isso e com água a saliva é ácida então pessoal as gurias estão usando a mangueira e esfregando para tirar o grosso aí e uns pedaços de pó de tijolo que dá dos cortes e aí depois para nós tá bom então nós vamos só fazer essa limpeza aí enquanto elas vão fazendo isso eu e o Eduardo vamos começar a porta tem muita coisa para fazer da porta já vou levar vocês junto essa semana nós recebemos aí mais uma coisa da Bosch que hoje vai ser muito útil para nós inclusive eu não falei mas a minha esmerilhadeira eu judiei tanto dela que ela deu um probleminha de rolamento então essa aqui veio acalhar bem na hora bateria né com as mesmas baterias que a gente tem das outras aí 18 volts e nós vamos usar a própria estação de trabalho de ferros do Dirceu para trabalhar com ferros o Eduardo está aí desenrolando meu pacote ontem eu rodei a cidade para tentar achar tudo que a gente precisava porque tem lugares que estavam muito caros tem lugares que não tinha então está aí as coisas e aí então hoje nós vamos fazer o marco da porta lixar a porta pintar a porta botar o marco da porta porta, porta, porta então vai estar pronta a porta exatamente aí eu trouxe aqui dois tubos para fazer a lateral do marco tive que comprar novo porque não achei no ferro velho e a parte de cima é esse tubo aqui usado porque em cima é 3 centímetros de diferença e nas laterais vai ficar com 5 assim o marco por causa da medida do tijolo e aí tem as chapinhas ó chapinhas para fazer o batente também estão bem boas só um pouquinho ferrujada mas danado depois a gente vai pintar daquele mesmo verde da janela vai ficar lindo dessa vez nós vamos pintar mesmo é promessa então vamos começar os trabalhos olha aí a bichinha o unboxing vocês acompanham no nosso instagram lá que a gente vai publicar junto com a Bosch mas essa é a moça diga se é pra gravar ah o celular pra gravar se ela pegar o celular da Lenara que está carregando a Lenara já pegou voltamos toca então essa é a bichinha muito legal ela tem um sistema ó barulho bem menor né que da outra bem menor ela é bem bonita eu gostei da empunhadura dela tem o logo ali grandão ela parece mais robusta né eu gostei do pegador é isso aí uns detalhes em preto diferente da minha e da do Eduardo bateria né bateria estamos no meio do mato sem extensão sem nada conectou aqui cara é outra vida e eu gostei que ela tem uma segurança porque assim outro dia eu me machuquei com a minha né eu estava lixando com uma claro lixar né e a é tu também e aí ela bateu no meu dedo mas eu já tinha soltado o acelerador da minha só que ela acelera contínuo mostra essa aí ó tá acelerando e tu sem querer ela não aperta não liga e ela tem a trava de segurança desbloqueou aí sem querer te soltou ela vai parar na hora claro ela ainda tem um pouquinho de giro mas o freio dela é bom ela tem freio eu li o manual agora ela tem o freio de segurança ela a única coisa que ela é diferente das nossas é que ela não tem controle de velocidade gente então esse modelo não sei se tem um modelo que tem mas este aqui ele não tem o controle de velocidade a velocidade dela constante é quanto? nove mil? nove mil RP nove mil RP mas para serviços aí é cem por cento total para cortar ferro para tudo né nós já vamos usar ela para vocês ver só mostrando mesmo como é que ela é muito legal muito fácil de pegar show de bola e encaixa as outras baterias né isso que a gente tem as baterias grandonas tem a Procore que é maior não recomendo né porque a grandona vai ficar bem pesada para trabalhar essa aí é suficiente é muito boa é só caso essa aí acabe a gente tem as outras né é bom que é tudo compatível né sim a bateria da roçadeira a gente põe na esmerilhadeira a esmerilhadeira põe na roçadeira por aí vai faz o câmbio né aí quando vê tá cortando grama com a esmerilhadeira e tá esmerilhando com a roçadeira não é se pensar num lugar alto que tu não alcança bota a lincha na ponta da esmerilhadeira da roçadeira é vamos perguntar se a Bosch deixa nós fazer certos testes melhor não melhor não agora o time das meninas vão lavar a casinha isso aí o time das meninas agora vai lavar o chão porque as paredes a gente já terminou né então agora a gente vai saiu muita sujeira aqui vocês não vão conseguir ver mas saiu muita sujeira das paredes então agora última etapa aqui da limpeza antes de começar a pintura que sujeira e aí temos 1111 1111 1111 1111 milímetros e a altura ficou 200 não 2000 2130 2113 show de bola então já temos a medida começamos a fazer o marco exatamente vamos aos primeiros cortes então o Eduardo ele quer fazer um negócio bem profissional ele não quer botar um tubo em cima do outro ele quer cortar em ângulo tem tubos de tamanho diferente então vai dar um não vai dar ângulo de 45 graus ele está usando o transferidor ali de grau é o grau é o grau fica no grau certo fica 31 tu falou né 31 graus vocês já vão entender se vocês não entenderam talvez esteja confuso vai ser assim o corte olha aí pessoal corte perfeitinho eu vou mostrar pra vocês ela em ação também estava testando ó o corte em ângulo eu não sei fazer bem essas coisas em ferro isso aí é com o Eduardo mesmo eu sou da madeira tirando as rebarbas agora e lixando pra parte que vai pegar a solda levinha pra trabalhar com o braço só uma mão só show de bola ficou bem bom tirado ali pra solda pegar tô segurando e filmando show de bola que ligeiro isso é uma das coisas mais rápidas que a gente já está fazendo até hoje rendeu vou cortar mais um tá aqui e aí já dá pra soldar o Marco Marco velho vamos ver se deu certo ali mas credo se não ia dar olha aí show de bola vocês viram que ele podia ter feito do jeito mais fácil tá de prova retoques finais na nossa limpeza Cecília está terminando aqui de tirar a água ficou bom Cecília? ficou ficou bem limpinho? sim lá vamos olha a cachoeira que está indo fiz uma cachoeira aqui né de areia de resto de cimento mas ficou bem limpinho um bichinho agora é só retirar a água e esperar secar um bichinho um bichinho quase hora da boia então aqui encerramos os trabalhos da manhã dos cortes porque daí depois vamos começar a soldar e aí não paramos mais então está tudo pronto aí só nós levar lá e já soldar no lugar a porta está aqui também para nós fazer o encaixe vamos ver depois do almoço a vista da janela é a casinha e a vista da janela qual que é a boia de hoje gente? é a última vez que tu vai pedir a boia de hoje dentro dessa casa não talvez semana que vem amanhã hoje amanhã é ti é verdade cancela o que eu acabei de dizer não, mas pode ser a gente está trabalhando tudo como se fosse a última vez para não ficar a gente está apegado é, é verdade mas também lembrei de usar isso aqui porque comentaram aí cadê o coia boia eu sou da época do coia boia e realmente a gente parou de pedir dessa forma a boia a gente sempre mostra mas pedir a boia desse jeito então está aí a placa coia boia vamos vamos não é não olha o Felipe não é não não é não diz que ele se comporta é diz que o Felipe vamos eu estou com fome sai fome e aí lendária a boia de hoje é carne de porco Felipe adora morena caramelada eu adoro feijão Cecília adora e o arroz está terminando de quiminar todos adoremos para chato estou para incomodar hoje nossa está conseguindo só para incomodar eu acho que o Felipe vai ficar sem almoço quem concorda levanta a mão e não vai ganhar bolo e chocolate e não vai ganhar bolo ah não vai roubar vai embora só com a carne menino então pessoal pós boia vamos voltar aos trabalhos uma coisa que eu estava muito ansioso é a pintura do fogo para ver como é que vai ficar a cor nós compramos então a tinta Osmocolor acho que chama da Montana já fica deixa aí se alguém conhece a Montana quiser entrar em contato depois vamos precisar de muitas tintas e eu sei que a Montana tem tintas muito boas para madeira referência aí também com pinicidas e tal então se quiserem fazer uma parceria estamos totalmente abertos a esta parceria e muitos felizes se vocês quiserem fazer nós pegamos um stem que é a base d'água por quê? porque senão vai tudo que é pincel e rolinho fora e só que em pincel já é 30 pila daí vai mais rolinho já vai 50 pila então vai a base d'água nenhuma das partes que a gente vai pintar vai ficar na chuva só vai pegar um pouquinho de sol aqui nem bate tanto sol então não precisa ser aquele verniz tripla ação um stem dessa forma aqui que esse aqui também ele tem proteção UV mas nada aqui vai ser muito exposto então a gente pensou que a base d'água seria o suficiente mais fácil de pintar nunca usamos vamos ver como é que funciona é quase um verniz mas o stem a diferença é que ele é acetinado e ele impregna na madeira e o verniz cria uma película direto quando tu passa então ele deve ser mais pesado pra passar o que tu acha? esse aqui vai parecer mais aguado isso acredito eu que sim consegue uma chave de fenda pra nós abrir? sim então tá pega lá? pego vai lá então é cor IP é cor IP a gente queria uma cor escura então IP embui a nogueira uma dessas cores vamos ver agora como é que vai ficar vamos fazer um teste do lado de fora porque fora dá pra enxergar melhor lá dentro ainda não tá super iluminado abre 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 não tinha que apagar antes misturar depois acho não? pega um gravetinho misturo eu acho é que tem aqueles assim é bom choco adiante eu acho bem no fundo abre depois sacote o povo tá muito engraçadinho nossa senhora cara quero falar de mim vixe já deu pocheca é que a nossa mesa não tá no nível nossa que escuro né mas é que ele vai ficar assim normalmente parece leite com nescal então é uma madeirinha pra misturar e pra botar aqui embaixo que foi muito bom agora o pessoal começou o campeonato de torcicolor olha aí ó depois a gente troca dele dá dor no pescoço porque que a gente não tem uma pistola porque a gente não comprou uma pistola então a gente vai pintar com com pincel mesmo mas uma pistola seria bem mais rápido mas a gente não mas a gente não tem então nós vamos pintar com pincel e era isso aí vamos se revezando e tal tem hoje tem amanhã depois eu e o Eduardo agora vamos pras soldas enquanto as gurias tão pintando aí tudo dentro do cronograma o negócio seria deitar né fazer uma plataforma um andar e me deitar e pintar assim mesmo que caia um pouco na boca é a base d'água não dá nada isso da Capela Sestina ele provavelmente pintou deitado pensa o pescoço do Michelangelo ele pintou deitado pintou deitado viu pintura lá dentro e marco da porta sendo testado Eduardo já aponteou mas ainda tem que fazer a solda certinho e ele está entrando mais justo mais justo que a justiça porque está está bem apertadinho ali mas vai dar bem certo bom que já sustenta toda a estrutura também aí eu vou ter que tirar um pouquinho opa vou ter que tirar um pouquinho ali embaixo para ele para ele entrar mais justo ainda do que ele já está isso aí vamos tentar vai dar certo né já deu certo pensamento positivo agora a solda completa aí ó show de bola ali e aqui ó que trabalhinho top que fica é outros 500 né não é o como é que a gente estava usando outro dia eletrodo essa aqui é 100% acabamento o outro tubo segundo o Eduardo esse aqui de cima né esse aqui ele está enferrujado por dentro daí quando tudo derrete ele joga para fora a ferrugem aí acaba contaminando o cordão quem entende entende mas está o melhor possível né então tá bom pessoal hoje a gente vai fazer um bolo de brigadeiro de bari-panda isso aí agora para o lanche da tarde vamos fazer um bolo de brigadeiro só que um piquenique o que mais que a gente vai precisar além do bolo a gente vai precisar pode ser que a gente precisa de qualquer coisa tem melancia dentro da geladeira melancia para fazer um bolo não o piquenique ah não mas fala para o pessoal o que a gente vai precisar para o bolo ah tá dois ovos dois ovos leite leite e azeite e azeite que é o que está mostrando ali né mostra e a massa do bolo e eu vou cortar em três dois um e cuidado ixi eu vou posicionar vocês aqui para ficarem assistindo a Cecília fazer o bolo peraí aí agora a Cecília vai fazer o bolo e vai mostrar para vocês o que ela vai colocar no bolo sim não vai eu vou lavar a louça passamos passamos pessoal hoje a gente vai fazer um bolo de brigadeiro e para fazer precisamos de uma massa de bolo de brigadeiro né quantos ml é isso? 50 ml de azeite 50 ml de azeite 2 ovos e quantos ml de leite? 100 ml de leite 100 ml de leite e assim está o bolo pronto para ir para o forno vou colocar está muito quente né? porque criança não pode mexer no fogo e fechamos juntas agora como é que? está ligado já olha o foguinho lá dentro então espere 40 minutos e agora estamos vendo se a porta está no esquadro porque se a porta está fora do esquadro no caso o requadro que a gente fez fica fora e no caso a porta o portal também está mas nós vamos ajustar vai dar certo estamos montando agora certinho vamos botar a dobradiça agora está aqui botar a dobradiça e depois travar o esquadro com uma chapinha para nós poder botar ele no lugar sem que ele mexa e saia da medida e depois tentar botar a porta no lugar e talvez a gente tenha que mexer um pouco mais no chão também ali porque ela ultrapassa um pouco a medida ali do marco esse é um soldador em seu habitat veja como ele fica arqueado para trabalhar na falta de uma mesa geralmente eu trabalho em uma bancada geralmente é em uma bancada então agora para situar vocês colocamos o marco no lugar já está com as dobradiças e agora o Eduardo está soldando chapinhas essas chapinhas aí para a gente poder parafusar depois ele na estrutura apesar de ele ter entrado extremamente justo e não mexer precisamos disso aí porque a porta é pesada isso aí agora a gente vai tentar botar a porta provavelmente a gente vai ter que dar mais uma raspada aqui no chão vocês veem que a gente já teve que fazer uma gambiarra aqui porque é uma questão de medida que é mais complicado fazer por causa da fiada do tijolo então aqui a gente teve que dar um desgaste para a porta não arranhar ali e vamos ver se a gente não vai precisar desgastar mais um pouquinho por sorte a gente tinha um disco para fazer isso aí esse disco aí nós compramos ele quando a gente fez o caminho de pedra de areia para o banheiro para cortar as pedras de areia e nossa ajudou demais porque daí deu uma desbastada dá um serviço e faz poeira apesar que nós já limpamos a casa as gurias limparam de manhã deixaram um brinco está virado num chiqueiro já e estão pintando e daí fecha a porta daqui a pouquinho é poeira ah é o único jeito esquecemos de filmar a cobertura mas a finalização do bolo não esquecemos não esquecemos você está colocando os M&M's bem deliciosos bem deliciosos hummm qual vai ser eu estou pensando aqui qual vai ser a reação de um menino olhar para esse bolo gigantesco delicioso qual será que vai ser a reação reação deles vamos filmar a reação deles vou tá bom eu gosto de M&M's né não precisa pôr tudo tá aí o nosso bolinho de chocolate de hoje de brigadeiro como então vai dar uns M&M's pro pessoal mão toda suja de têmpera peraí a Cecília está chegando com todo mundo com o olho fechado o cuidado do Eduardo deu um cabeçado e esse coitinho se empolga o Felipe está só para atrapalhar né vou até sentar aqui acho que ninguém está com fome né Cessy peraí não fiquem aí de pé que a Cessy vai segurar na mão um dois três e já nossa senhora e é M&M's de verdade parabéns a minha vida inteira eu sou iludida é de M&M's é aqueles rockets rockets confetes que é boa também para ter sido a gente manda M&M's Cecília que fez todo o bolo inclusive a decoração estou ansiosa a Lola também estava ansiosa que vocês viessem para cá por quê? porque ela queria deitar vá para a boca então hora bem feita viu hora do bolinho com cafezinho para depois voltar a trabalhar ai ai então pessoal escureceu não paramos o serviço aqui até tivemos que deixar de lado um pouco a gravação para correria mas agora vou atualizar vocês ó colocamos a porta no lugar já estava bem escuro daí não conseguimos gravar de lá de fora mas estou mostrando aqui de dentro aí amanhã eu mostro os detalhes de lá de fora das dobradiças e tudo mais o Eduardo já botou até o batente olha aí ela abre ela abre ela funciona está show de bola a gente só está na dúvida se a gente vai tirar o marco para pintar ou se a gente não quer mais mexer porque tudo que tu mexe pode ser que dê não sabemos a porta sim a porta tem que ser tirada lixada e pintada tudo mais vamos ver o que a gente vai fazer com o marco Lenara continuou aí na pintura me perdoem a imagem ótima que está com uma lâmpada na frente não dá para ver nada mas olha só para lá já foi quase tudo aparece madeira nobre parece não quer dizer é IP né como eu disse tudo de IP aqui e para cá ainda é pinos ele ainda está se desenvolvendo e pinos e pinos muito bom e aí agora é o que hora galera quase oito horas sete e pouca nós não jantamos ainda mas nós estamos com vontade de trabalhar nós vamos seguir ó tem uma borbofly aí no teu braço tá copulando vem vem aí nós vamos seguir no vou girar aqui está aqui a caixa na instalação elétrica vamos dar uma adiantada nisso e vamos colocar então os tubos aqui tem as tomadas já vamos começar a fazer isso aí porque nós estamos motivados a acordar e não ter muito serviço amanhã né sempre tem mas amanhã a gente já pode começar a trazer uma coisa aqui outra para cá e tal então vamos vamos fazer a parte elétrica agora vocês vão acompanhando aí espero que esse vídeo esteja longo como a gente prometeu e é isso aí então pessoal começando pelas tomadas são quatro tomadas e a gente está puxando tudo daí com esses eletrodutos os pretos de três quartos aí na metade dele a gente está colocando esse grampinho para ele ficar firme e aí aqui embaixo vai a caixinha da energia a caixinha com duas tomadas aí duas tomadas e três pinos já tinham deixado os fios tudo passado na semana passada tudo certinho já estava na medida bem certa dos tubos então agora é só já fizemos o furo nessa aqui já adiantamos aí né então agora é só botar a caixinha e opa tem que furar mais tem que furar mais então fura aí com a pequena gigante se deixar lá atravessa a parede aí ó show de bola fechou agora tem a caixinha caixinha os parafusos duas tomadas caixa ali é bem legal de montar isso aí né é bem legal é bem legal muito legal às nove horas da noite é legal e a Lenara segue gente a Lenara segue olha só ela tem um objetivo olha só que massa que está esse forro meu Deus tomada 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 e tomada quatro tomadinhas colocadas por hoje vamos encerrar o expediente amanhã a gente vai ah tá botamos também ali a caixa da da energia esta aqui caixa que vai os disjuntores mas ainda não passamos os fios porque se nós passar os fios a gente tem que desligar as lâmpadas e não vamos enxergar nada né porque está tudo ligado aqui ó na extensão essas lâmpadas aqui que estão iluminando o nosso trabalho então amanhã a gente vai botar certinho aqui e também vai instalar aqui o interruptor que é um interruptor bem diferente bem legal que o Eduardo conseguiu e amanhã a gente mostra pra vocês já são dez horas bom dia pessoal a gente vai aproveitar que o Dirceu trouxe o maquinário dele pra cá entortador de ferros é encantador pra fazer a a estrutura das sapatas das vigas dos pilares da sede vamos começar e eu vou aproveitar pra fazer os puxadores pra porta lá da da casinha e aí vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que a gente vai fazer aí show de balas a vergalhão vergalhão retalhos a gente usa muito retalho é vamos ver então mais barato e mais bonito vamos ver a arte aí do Eduardo como é que funciona o brick aqui a gente coloca o vergalhão e aí aqui ele corre e aqui dobra aí aqui o Dirceu tem um ajustezinho eu não vou mexer mas aqui tem um ajustezinho aqui deve estar pra 90 graus pra fazer quadrado assim e aí acho que conforme tu mexe esse batente aqui ela dobra mais ou menos muda o ângulo fazer um triângulo fazer um quadrado massa mas pelo que eu entendi é a criação dele essa máquina é provavelmente o Dirceu é meio que professor pardal vou colocar aqui ó vou deixar mais ou menos usando esse pino aqui de de referência referência isso aí aí vem aqui puxa tá no meio do pino ali ó aí é só mas tu vê olha só que massa olha aí ó bem certinho ângulo de 90 90 não 45 90 fez o 90 mas dobrou isso aí meio atravessei agora eu vou usar esse furo aqui de referência pra deixar a parte mais comprida do puxador aí eu venho aqui aí depois a gente ajusta né sim porque ele não é um daqueles mais grosso né muito massa show de bola bom dia com batida de abacate é não não é espinafre é espinafre a cor da tinta dando mais uma demanda e tinta aqui na janela a última se Deus quiser mas ela é cheia de cantinhos com pequenas ferrugenzinhas então ficam bastante falhas ui aí tem que ir corrigindo mas acho que hoje a gente termina isso aqui pra semana que tem que colocar os vidros e instalar se tudo der certo né Felipe isso na verdade vamos ver se o Dirceu não ajuda a instalar essa semana e a gente põe os vidros depois dela instalada porque eu não confio em mexer nela com os vidros quando eu tirei ela da marcenaria eu quebrei uns três tá aí os quatro puxadores então dois pra cada lado já botamos a porta aqui fora pra soldar puxamos todo o material tem que tirar então o ferrugem dos puxadores né e também lixar aqui na porta onde vai ser fixado ele né tem que tirar a tinta já pegamos todas as ferramentas então agora o Eduardo tá tirando o ferrugem dos puxadores que ele tava entortando lá agora há pouco montando no caso né não entortando entortando fica feio dobrando dobrando exatamente obrigado tirando aí o ferrugem com aquele disco que foi utilizado pra tirar a tinta da janela que a Catherine por coincidência está pintando ali e é isso aí aí depois vamos a porta tá aqui vamos ajeitar ela e botar fixar eles vai ficar muito legal estão todos aí lixadinho aí agora o Eduardo também já desbastou aqui que é onde vai fazer a solda porque tem que estar limpo né é os esses dois aí como é que vai ficar o brick aí aí ó vai ficar bem legal show de bola sim aqui fora está um belo dia de sol a galera ali aí tu vira aqui dentro parece que é noite quase lá ali quase lá ó falta esse pedaço aqui que eu estou embaixo e mais um um risquinho ali ó olhem só nossa madeira nobre ficou muito bonito olha essas tomadinhas com esse teto escuro e a parede de tijolo à vista meu Deus agora sim hein soldando os puxadores que massa aqui é até ele está lixando terminou de pintar? sim ficou bom então pessoal estávamos lá discutindo como fazer a tranca da porta por dentro aí nós lembramos que as janelas aqui da casa elas tem esse esquema aqui e aí a gente pensou em botar um desse na porta um na parede e depois passar a mamadeira exatamente que nem fecha aqui a janela uma madeira ou um ferro e aí vai trancar por dentro então vou tirar a primeira peça da casa no caso não era para começar a desmontagem hoje mas já vou inaugurar a desmontagem vou tirar essa peça aqui para o Eduardo poder soldar lá vai ficar bem bom e depois a gente passa a mamadeira está inaugurada a desmontagem da casa eu comecei inaugurando tirei aí os dois parafusinhos e vamos levar lá para colocar aí ó o Eduardo já está botando o negócio é muito rápido aqui show de bola dá essas estouradinhas aí porque tem tinta tem um pouco de ferrugem e ele fica louco ah na pontinha ali está derretido estraga a tocha isso aí estraga o eletrodo ah o eletrodo tem que trocar o eletrodo e agora começamos os trabalhos de pintura vai ficar da cor do gramado vai ficar camuflado tudo pronto então daí só pintar e vamos ver se a gente coloca hoje se a gente vai ter que aguardar secar melhor nós estamos pintando sofrendo aqui no sol justamente para secar mais rápido para já fazer a segunda de mão e assim sucessivamente olha só que linda que está ficando a porta e o marco foi a primeira de mão talvez no vídeo não dê para ver mas ela está cheia de falinhas que a gente vai resolver daí na segunda e a gente não pintou os puxadores aqui porque é uma forma da gente conseguir levar ela depois depois a gente pode pintar no lugar só os puxadores não tem problema almoçamos viemos aqui damos a segunda de mão na porta e no batente ali ficou bom? ficou bom mas eu não ajudei eu estava brincando com a Cecília daí você... de espada? é de guerra medieval isso aí com graveito e tu aprova o trabalho? nem dá para ver porque é da mesma cor da grama? não está bom está bom? ficou muito bom mesmo não sei se já tinham mostrado mas o Eduardo botou esse pegador aqui também ficou bem legal e nós decidimos deixar ele dessa cor só passar um... verniz um vernizinho deu um destaque né? e aqui do lado está rolando um salão de beleza que depois vai ter as fotos de formatura da Cecília é isso né Cess? daí tu está ajeitando a Catherine ela tem a necessaire dela com um monte de maquiagem de unicórnio de balão de borboleta uma maquiadora profissional ele está criando bom pessoal e quase esquecemos de mostrar ontem a gente fez um Reels um vídeozinho rapidinho ali ensinando a fazer esse suporte aqui para lenha utilizando aí uns pedaços de pallet e uns blocos que a gente tinha sobrando aí a gente viu essa ideia na net né? resolveu compartilhar e não tinha mostrado no vídeo né? a gente esquece grava para o Reels e esquece do vídeo então está aí ó ficou bem legal dá para botar um monte de madeira dá para fazer maior dá para fazer menor do jeito que quiser não encosta no chão daí não pega umidade e fica bem firme ficou bem legal então só para mostrar para vocês aí copiem a ideia que é 100% funciona muito bem ó ficou bem legal e agora temos uma pausa para a sessão de fotos da nossa formanda conta aí Cessy conta aí Cessy que tu vai para a escola grande ano que vem vai ter formatura né? sim olha lá e tu vai poder usar caderno mostra tua roupa de formatura para o pessoal mostra todo teu luxo lá em cima não solta uma mão peraí que ela vai subir na pastarela feitas as fotos de formatura hora de ir para casa e agradecer a vocês por terem assistido mais esse vídeo por terem ficado conosco em mais um final de semana achamos que esse vídeo tenha ficado longo tem um pessoal aí pedindo vídeo um pouco mais longo então nos puxamos para poder gravar bastante coisa se você não deixou o like ainda deixa o like já nesse vídeo deixa um comentário aí para a gente falando o que você achou do nosso final de semana e tudo mais e se não é inscrito se inscreve no canal clica no sininho para não perder nenhum vídeo vai lá para o Instagram para seguir a gente que lá a gente sempre coloca alguns conteúdos um pouquinho antes do que vem aqui para o YouTube e nos vemos no próximo vídeo tchau tchau